Tá rolando Black Friday agora e umas promoções absurdas no AliExpress. E eu, como bom fotógrafo e amigo da vizinhança, igualzinho Homem-Aranha, separei pra vocês aqui os melhores produtos mais legais que dá pra gente comprar nessa promoção. Eu, sinceramente, já enchi o meu carrinho aqui, eu vou até compartilhar com vocês, ó. Aí, se liga, no meu carrinho agora tem essa luz aqui de LED Bluetooth, esse... esse LED aqui da Ulanzi, muito legal, esse gimbal pra celular aqui da Zium, que eu tô muito ansioso pra testar e vai ter review aqui no canal, viu, quando chegar. Essa sapateira aqui que eu tô precisando, coisa de casa. Esse bastão de LED aqui da Ulanzi. Essa daqui são algumas lentes pra celular bem legais que eu tô curioso pra saber se presta. E também esse adaptador aqui que eu tô precisando, né, de USB-C pra SD. E essa alça aqui de câmera, pra quando eu for fazer fotografia de rua, né, eu não ficar com a câmera solta, por exemplo, isso é mais seguro, né, se alguém tentar roubar a minha câmera, tá preso na minha mão. Bom, e pra ficar mais organizadinho aqui, eu separei esse vídeo em cinco tópicos, beleza? Coisas pra gente comprar em cinco diferentes temas. Fotografia, video making, acessórios pra PC, iluminação e acessórios pra celular. Lembrando que todos os links de todos esses produtos que eu vou falar aqui estão na descrição. Então, se você comprar por esse link, você vai estar ajudando demais aqui o canal a eu trazer mais conteúdo de qualidade pra você, beleza? Muito obrigado e já deixa o like aí. Valeu! No nosso tema de fotografia, eu separei cinco coisas. O filtro Black Diffusion, que é imprescindível, é algo coringa. Todo fotógrafo e todo videomaker deveria ter um filtro Black Diffusion na mochila. E isso é muito importante na hora de fazer fotos e vídeos mais profissionais. Eu recomendo todos os filtros da QNF Concept. Pra mim, são os melhores, com uma qualidade absurda e também os preços são muito acessíveis. O filtro Black Diffusion, ele deixa um efeito assim mais de neblina, esmaecido, quando entra em contato com a luz. Então, dá um efeito muito legal aí pra sua foto e vídeo. Pra você ter ideia, eu tenho dois aqui, olha só. Tudo da QNF Concept. E tem vídeo aqui no canal fazendo review deles, beleza? Então, esse aqui é o filtro ND variável, que eu tenho da QNF. Muito bom! E esse outro aqui é o filtro Black Diffusion, que eu tenho da QNF também. Muito bom! Ele que dá esse efeito esmaecido aí nas fotos, além dele ser variável, né? Então, olha só. Olha que top! Se você quiser saber mais sobre filtros, tem vídeo aqui no canal explicando review pra que serve. Vai lá, só assiste! Caraca, essa luz aqui tá... Tá forte, hein? Deixa eu mudar a conta agora, assim a luz tá melhor. Em segundo lugar aqui, temos isso aqui. É um rebatedor. Pra que serve isso? Pra rebater a luz. Então, por exemplo, essa luz aqui tava muito forte. Se eu fechei aqui a persiana, deixei mais escuro, consequentemente, esse lado que não tá vindo luz aqui da parede, vai ficar mais escuro. Mas se eu coloco um rebatedor... Olha só. Aí eu consigo ficar com uma luz bem igual e equilibrada. Isso é muito legal pra tirar fotos ao meio-dia, né? Por exemplo, que a luz do sol tá vindo aqui só de cima e aí causa aquelas sombras, né? Aqui embaixo do olho. Então, se você colocar um rebatedor aqui embaixo, por exemplo, você elimina essas sombras. Fica muito legal. Então, rebatedor é algo imprescindível aí e coringa que você tem que ter no âmbito da fotografia. Terceiro lugar, tripé. E o que eu tô usando aqui agora é o tripé da QNF Concept, que é simplesmente sensacional, na minha opinião. É o melhor. E eu sou muito fã da QNF, como vocês podem ver. Tem vídeo aqui no canal também falando desse tripé, que é simplesmente muito legal. Dá pra você colocar ele em várias posições, que é excelente aí pra fotografia e vídeo. Então, não perde a oportunidade. Em quarto lugar, tem esse prisma aqui que eu achei sensacional. É muito interessante pra fazer uns efeitos bem diferentes nas suas fotos aí de retrato ou fotografia de rua, qualquer que seja o seu estilo de fotografia. É bem interessante. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição também. Em quinto lugar, a gente tem algo perfeito e totalmente necessário pra fotografia de produtos. Eu tô falando de Lightbox, que é excelente se você trabalha com venda de produtos, venda de gastronomia, né? Se você faz bombonho, por exemplo, você quer fazer umas fotos mais legais, com uma luz top, com fundo branco, você precisa de uma Lightbox. Isso aqui vai ser excelente pra você. Inclusive, não vai fazer tanta diferença, sim, se você tiver um Lightbox e você tirar suas fotos até com o celular, por exemplo. Porque como o fundo é branco, não vai fazer diferença no desfoque. E também, como tem uma luz aqui nesse Lightbox, a iluminação vai ficar perfeita. Então, eu recomendo super esse Lightbox aqui. E pra fechar, eu também vou deixar aqui a alça de pulso que eu vou comprar. Que, na minha opinião, pra quem faz fotografia de rua, precisa de uma dessa. E eu que tô lerdando que eu tinha que ter comprado uma dessa há muito tempo já. Então, beleza. Fechamos aqui nosso top de fotografia. Vamos agora pro nosso tópico de videomaking. E em primeiro lugar, o que eu vou recomendar pra você? Um filtro ND. Sim, o filtro que eu recomendei aqui já no começo desse vídeo. Qual que é o rolê? O filtro ND, ele serve como se fosse um óculos de sol pra sua câmera. Quando você vai gravar vídeos, por exemplo, você tem que usar a regra da metade. Qual que é essa regra? Se você vai gravar um vídeo a 30 fps, você tem que deixar a velocidade do obturador em 1 barra 60. Só que, às vezes, pra você deixar a velocidade do obturador nesse tipo específico, fica muito claro. Se você estiver gravando a luz do dia, piorou. Vai ficar só branco. E pra isso que serve o filtro ND. Pra deixar mais escuro e você conseguir utilizar o vídeo na regra da metade. E eu vou deixar o link aqui na descrição também desse adaptador que eu tenho aqui. Que ele é muito importante. Por quê? Às vezes, esse filtro ND aqui, você compra um maior. Por exemplo, eu comprei esse aqui de milimetragem 77mm. Por quê? Porque nem toda lente vai encaixar esse 77mm. Então, eu compro esse adaptador aqui, né? Esses anéis aqui de adaptação. Que aí eu posso encaixar ele em várias lentes, entendeu? E aí ele tem várias, entendeu? Dá pra você medir aí certinho. Pra o tipo de lente que você vai usar, blá, blá, blá. Encaixar, né? Porque toda lente tem uma milimetragem diferente. Então, esse adaptador aqui é imprescindível se você vai comprar um filtro ND. Porque você pode aproveitar o mesmo filtro pra várias lentes. Beleza? Segundo lugar, a gente tem a mochila. E eu recomendo o que mais? A mochila da K&F Concept. Pra mim, é a melhor que tem. E isso eu tô falando, tá? Tem em todos os compartimentos. É resistente à água, por exemplo. E tá. Mas qual que eu vou ler? Eu acho ela muito linda. Então, você quer ficar bonito quando você vai trabalhar. Quando você vai viajar com o seu equipamento. E pra mim, não tem um design mais bonito do que as mochilas da K&F Concept. E não, não tô sendo pago pra falar isso. É que realmente eu gosto mesmo. Então, eu vou deixar o link na descrição também. Em terceiro lugar, eu vou deixar o link também de um microfone. Por quê? Porque não adianta nada. Seu vídeo está com uma qualidade linda aqui em 4K. Iluminação legal. Luz de fundo de recorte. Se você não tem um áudio de qualidade. O áudio é 50% do seu vídeo. Então, eu vou deixar um link do microfone aqui também. Pra você gravar seus vídeos. Se você quer iniciar um canal aí. Por exemplo, podcast. Qualquer coisa que você queira passar o conteúdo aí. Pra seus seguidores. Em quarto lugar, o quê? Isso aqui. Isso aqui pro videomaker é essencial. Filho, se você não tem um drone até agora. Você tá perdendo tanto tempo aí na sua vida. Por quê? Por quê? Porque esse drone aqui que eu comprei. Além dele ser excelente. Excelente mesmo. Uma qualidade super profissional. Gravar em 4K. Tudo lindo. Se você for comprar ele aqui no Brasil. Ele tá custando uns 5 mil reais. Só que se fosse agora no AliExpress. Ele tá custando 2.600 reais. E detalhe. Não é taxado. Eu já fiz um vídeo review aqui. Desse drone no canal. O vídeo ficou muito legal. Dá pra tirar todas as suas dúvidas. Com relação ao DJI Mini 2. Esse drone aqui. Ele é excelente. Então, vai lá. Procura aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição também. Pra você tá assistindo o review desse drone. Qual que eu vou ler? Essa empresa. Que é onde eu comprei aqui. Esse drone. Ele tá declarando como tipo menos de 50 dólares. Se eu não me engano. E aí na Receita Federal não é taxado. Então, como é um valor bem acima. 2 mil reais, por exemplo. Já é quase certeza que esse valor ia ser taxado. Esse produto. Mas como ele abate ali o valor. Então, essa empresa tá fazendo isso. Isso é muito legal. Então, todo mundo que tá comprando não tá sendo taxado. Então, vai lá. Você precisa de um drone. Você realmente precisa de um drone. Em quinto lugar aqui. Eu tô falando de uma plataforma giratória. Esse aqui é muito legal também. Pra quem faz vídeos e fotos de produtos. Então, muito legal. Pra videomaking, principalmente. Então, assim como tem o white box aí. Pra fotografia de produtos. Tem aqui essa plataforma giratória. Pra gravação de vídeos de produtos. E pra fechar aqui no videomaking. Vou falar de monitor. Não. Não tô falando desse monitor aqui. Que a gente enxerga as coisas no computador. Tô falando de monitor pra câmera. Mas é isso aí. Não é toda câmera que tem uma tela flip, por exemplo. Então, se você tiver um monitor. É muito legal pra você poder ver as coisas de ângulos diferentes. Tipo, você tá gravando em um vídeo, por exemplo. O nosso terceiro tópico aqui. Acessórios para computador. Isso é uma coisa sensacional e super importante. Pra quem trabalha com fotografia e videomaking também. Em primeiro lugar aqui. Eu tô falando desse cara aqui. Um SSD é super importante. E eu recomendo muito esse aqui que eu tenho. Que é o da SanDisk, beleza? Comprei no AliExpress. Por um preço muito mais barato. Do que se eu fosse comprar aqui numa Amazon, por exemplo. Funciona super bem. É original, tá? Isso aqui é muito legal pra eu editar meus vídeos. Como eu tenho um MacBook. E meu MacBook, a memória dele é bem baixa. É de 256GB. Então, eu comprei esse aqui. Que é de 480GB. Olha só. Cadê? Aí. O que me ajuda bastante. É transferir todos os arquivos pra cá. E salvar o projeto que eu tô editando. Aqui no SSD. Além dele ser muito rápido. Eu consigo editar vídeos aí. Com tamanhos muito maiores de armazenamento. Segundo lugar aqui. Eu vou recomendar um produto. Que é um suporte de microfone. Então, se você já comprou um microfone ali. Você precisa de um suporte de microfone. Principalmente se você for gravar um podcast, por exemplo. Então, esse suporte é muito legal. Tipo, se você for fazer gameplay, né? Às vezes você se movimenta assim. Você traz suporte, né? Microfone esse mais perto, mais longe de você. Então, é bem legal. Terceiro lugar. Eu vou recomendar esse teclado aqui que eu tenho. Que é o teclado sem fio da Logitech. Ele é muito bom. E sim. Você se acostuma com essas teclas aqui redondas. O design dele é excelente. Ele é lindo. Fica muito bonito na mesa. Além dele ser muito pequeno e compacto. Eu recomendo ele bastante, tá? Lembrando que ele é mais específico. Indicado para Macbook, tá? Porque ele não tem aqui o padrão Abenitena. Tipo, ele não tem o Cedilha aqui, por exemplo. Mas dá para você usar em Windows também. É só configurar lá nas teclas. Quarto lugar. Eu vou recomendar o mouse sem fio que eu tenho aqui. Que é o da Razer, tá? Ele é muito bom. Super rápido. Eu uso ele, inclusive, para jogar a Dota no meu Mac. Ele é muito bom. Muito confortável. Ele tem uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco teclas. Tem essas duas aqui na laterais. Botão direito e esquerdo. Rolo aqui. E também esse botão aqui para você configurar, né? Qual que é? É o DPI? É o negócio lá que fica mais rápido, né? Esqueci o nome. Então, ele é muito legal. Tem até a logo aqui, ó. Bem bonitinho. Recomendo bastante. É o que eu uso. E para fechar aqui no acessório de PCs, eu vou recomendar a minha webcam aqui. Que é essa daqui da Logitech. Recomendo bastante. Ela filma em Full HD. Transmite aí com uma qualidade absurda suas chamadas de vídeo. Eu faço as lives no YouTube com ela também. Muito, muito boa. Entrando aqui agora no nosso tópico de iluminação. O que é que eu vou recomendar? Isso aqui, ó. Isso aqui faz uma diferença absurda. Bastão de LED. Que nem eu mostrei que já estava no meu carrinho lá. O que eu vou comprar? Então, link na descrição dele também. Porque isso aqui é uma peça fundamental na vida de um fotógrafo e de um videomaker. Afinal, o conceito da palavra, o significado da palavra fotografia é luz, né? É gravar luz. Sem luz não existe foto e nem vídeo. Então, luz é o aspecto mais importante nesse trabalho que a gente tem. Segundo lugar aqui, eu vou recomendar o softbox. Esse daqui que está me iluminando, por exemplo. Que tem uma girafa. É ele que faz a iluminação ser tipo nessa direção. E também ele deita, né? Ele consegue iluminar aqui embaixo também. Então, eu vou deixar o link na descrição. Que ele é muito bom e está num preço sensacional. Em terceiro lugar, a fita de LED Bluetooth. Porque eu vou conectar ela com a Alexa, por exemplo. Então, eu vou jogar essa fita LED Bluetooth, né? Que eu coloquei atrás da televisão. Que ela consegue deixar a parede bem... É bem bonitinha. Fica bem legal. É bem fútil. Mas fica bonito. Em quarto lugar, tem essa luz aí bem pequenininha e compacta. Dá um lance. Que eu estou comprando ela exatamente porque ela é pequena. Então, eu coloco ela na minha câmera, por exemplo. Então, se eu vou filmar em algum lugar com pouca luz, por exemplo. Por ela ser bem compacta, né? Ela consegue me ajudar aí a não deixar o ISO muito alto. E, consequentemente, o meu vídeo com muito ruído. Em quinto lugar aqui, eu vou comprar essa parada. Porque é interessante para quem fica mais de, sei lá, 6 horas por dia no computador. Ainda mais para quem trabalha de noite. Que eu estou falando de uma luz de monitor. Isso é bem interessante. Porque diminui a incidência da luz azul e também de uma luz diretamente causando impacto negativo nos seus olhos. Então, é bem interessante. Link na descrição. Em sexto lugar, isso aqui quando eu achei, eu fiquei tão besta. Porque é tão legal. Ele simula uma luz solar. Ele é o nome, né? Luz sunset de LED. Muito legal. Eu tomo um rende de vontade. Porque dá para fazer umas fotos super criativas com essa luz. Então, super recomendo. E para fechar aqui no nosso tópico de acessórios para celular. Que é basicamente o que eu estou mais ansioso para receber. Em primeiro lugar, eu estou falando desse gimbal. Esse gimbal aqui da Zhiyun. Eu achei ele tão bom. Porque ele tem muitos movimentos diferentes. Ele já vem com esse tripézinho. Ele é super compacto. O design dele é super lindo. Além dele ter vários movimentos de câmera. Então, ele, por exemplo, o que eu mais estou ansioso. É porque ele faz esse 360. Ele pega assim, ó. E gira assim o celular. Isso dá para fazer uns efeitos tão legais. Que eu estou muito ansioso para fazer isso. Em segundo lugar, eu estou falando de um microfone sem fio aí para celular. Isso é muito legal. Principalmente se você produz conteúdo com o seu celular. Então, às vezes você não tem um microfone assim ligado em uma interface de áudio. Que nem eu estou fazendo aqui agora. Olha só. Esse microfone está ligado em uma interface de áudio. Que está ligado no Logic Pro. Só que eu tenho R$500, R$1.000, mais R$1.500 de programa. R$2.500, R$3.000 de equipamento. Só para ficar esse som. Só para ficar esse áudio. Custou R$3.000. Então, se você já produz conteúdo com o seu celular. Você precisa de um microfone de qualidade. E esse daqui eu conheço. Ele é muito bom. Então, eu recomendo para vocês. Link na descrição também. Além dele ser sem fio. Em terceiro lugar, gaiola. Exatamente. Se você produz conteúdo com o celular. Uma gaiola é fundamental. Porque você coloca o microfone de um lado. Você coloca a iluminação de outro. Você coloca o celular no meio. E aí você consegue mexer tudo bonitinho aí. Com todos esses acessórios acoplados aí na cage. Em quarto lugar, estou falando do Tripod da Photo Pro. Eu utilizo ele em todos os meus vlogs. Todos. Porque ele é muito versátil. As pernas dele são muito flexíveis. Então, eu coloco ele em qualquer lugar. Por exemplo. Ele está no meu carro agora. Para vocês terem ideia. Então, quando eu vou gravar os vídeos no carro. Eu coloco esse Tripod no carro. E fica muito legal. Ele é super resistente. E você pode colocar ele em qualquer lugar. Em quinto lugar. As lentes para celular. Que eu já mostrei para vocês que eu vou comprar. Estou ansioso demais para testar. Mas, pelo que eu ouvi das fotos. Elas entregam uma qualidade muito boa. Então, recomendo aí também. Link na descrição. E para fechar aqui no nosso último tópico. Eu vou até pegar ele para vocês. É isso aqui. É o suporte de peito. Então, se você vai gravar vídeos em primeira pessoa. Por exemplo. Eu gravo esses daqui com a GoPro. Quando eu vou fazer fotografia de rua. Então, eu coloco aqui o suporte. Encaixo aqui certinho. Bonitinho. Cadê, gente? E aí, coloco aqui a GoPro gravando. Então, eu vou recomendar esse suporte de peito também. Para celular. Se você coloca o celular aí. Vai tirar suas fotos. Vai fazer alguma coisa. E deixa a criatividade rolar. Dá para você fazer muitos vídeos interessantes. Com o suporte de peito para celular. Então, é isso aí, galera. Desculpa eu falar muito rápido. É porque não dá para eu ficar muito tempo em todos esses produtos aqui que eu separei para vocês. Não é um review de todos esses produtos. São só algumas indicações. Os melhores produtos que eu achei para fotografia e para videomaking nessa promoção top do AliExpress. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Mais das metades desses produtos eu tenho. E a outra metade eu já vou comprar nessa promoção. Então, é tudo de qualidade que eu estou recomendando aqui para vocês. Não estou recomendando nada ruim. Vocês não vão se decepcionar com a qualidade. Garanto. No mais é isso. Não se esquece de seguir lá no Vério e no Instagram. No TikTok também. Deixa o like nesse vídeo, por favor. Para ele alcançar mais pessoas. Vai ajudar demais. Sério. Separem um tempo agora. Só clica aí no botão de like. E se você gostou aqui desse vídeo. E quer saber mais sobre fotografia e videomaking. Se inscreve no canal. Garanto que você vai gostar. No mais é isso, galera. Obrigado por assistirem esse vídeo. E até o próximo. Fiquem com Deus. E tchau.